Meus olhos já viram o céu queimar Já viram o inferno gelar Já vi um peixe afogar Meus ouvidos já ouviram Os sons trondosos de um Tissá Que é parecido com um quasar A diferença é que um Tissá estoura a tua orelha Meu amor, venha essa carta empoeirada Me desculpe, não vou voltar tão cedo pra casa Minha alma foi celada Nas terras em lamaçada E as estrelas que brilhavam Lute e estraço só nestradas Amor, tô prestes a me transformar em fantasma E vagar por cinzas dessas casas Judiadas pelas chamas, pelo ódio, pelo falso amor A pátria pela raiva, pelo gosto de ver órgãos e calçadas Me perdoe, eu só queria uma vida boa pra nós Me perdoe, eu só queria uma vida boa pra nós Me perdoe, eu só queria uma vida boa pra nós Me perdoe, eu só queria uma vida boa pra nós As canções que tem aqui são diferentes Anjos e arcândios viram as costas pra gente Comicas de sobrevóis, cima da gente Nuvens trazem chuvas de fogos que formam enchentes As canções que tem aqui são diferentes Anjos e arcândios viram as costas pra gente Comicas de sobrevóis, cima da gente Nuvens trazem chuvas de fogos que formam enchentes As canções que tem aqui são diferentes Anjos e arcândios viram as costas pra gente Comicas de sobrevóis, cima da gente Nuvens trazem chuvas de fogos que formam enchentes Comicas!